Chove incessantemente Uma garoa fina e sutil Parece não ter fim No ar pardo sento o mandorinho voa E a chuva bate como um tamborim Para o ser e sem alma a vida é boa Para mim que sou triste a vida é ruim Pois me falta o calor de uma pessoa Que a própria vida boa para mim Não atoa, atoa Chuva porque vives caindo assim Será que uma outra força te magua? Porque teu choro d'água não tem fim Se eu tivesse o calor de uma pessoa Seria a vida um sonho para mim Para mim Para mim Se eu tivesse o calor de uma pessoa Se eu tivesse o calor de uma pessoa Se eu tivesse o calor de uma pessoa Se eu tivesse o calor de uma pessoa